Música Trabalhadores informais e inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, nascidos em julho, podem sacar a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 25 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio de aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, ou seja, água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxílio.caixa.gov.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL